Bora lá para mais um vídeo Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora que eu já dei um grauzinho na pia Eu vou molhar minhas plantas Minhas plantas, só um pouquinho Estou querendo, mas está difícil E hoje tem festinha junina de novo Eita Hoje vai acontecer muita coisa Tem muito evento Tem outra festa junina Só que já é uma festinha mais simples Eu vou ver se eu vou ou não Porque hoje também tem o jogo do Brasil Aí o marido vai assistir por aqui Eu não sei se eu fico para assistir com ele Se eu dou uma volta Se eu der uma volta eu filmo para vocês E hoje é domingo No pé do cachimbo Bom, eu vou ali molhar Vou dar uma molhada ali nas minhas plantinhas Eu tive a péssima ideia De Simplesmente Colocar elas Numa área que eu tenho ali atrás E não deu muito certo não As bichinhas estavam morrendo Na verdade eu não tenho muito não Eu estou Estou na batalha aqui Para ver se Deixa eu colocar de frente aqui Toda lavada aqui Eu uso uma toalha Para escorrer minhas Minhas louças Mas essa toalha Ela é só para isso mesmo Viu? Eu não uso e depois Põe aqui para escorrer Minha louça não Ela é própria Eu separei ela só para isso Comprei ela Especialmente para isso Para escorrer Aí eu deixo aqui escorrendo Mais tarde Eu não suporto É que nem passar roupa Eu não suporto passar roupa Ainda bem que eu não tenho roupa para passar Não suporto passar roupa E não suporto enxugar a louça Então eu sempre deixo aí escorrendo Aí aqui Oi Boverini Aí Isso aqui é uma árvore de Acerola Eu vou mudar ela para um Para um vaso maior Porque eu não tenho terra Meio que estava todo cimentado Aí eu Isso aqui é biribá Ó Isso aqui é Como é que chama? Babosa Peguei um dia desse Está amarelado E olha aqui Aqui eu plantei aqui Chicória E nesse aqui de trás Eu comprei umas sementes Aquelas sementes de saquinho E coloquei aqui Cebolinha Isso aqui Essas sementes de cebolinha Estava nascendo bem aqui Não sei se dá para enxergar Bem aqui Não Aí o Boverini veio Foi o que o Boverini fez Fala Boverini O que tu fez? Simplesmente Meteu o apato E o focinho E revirou Todinha as minhas cebolinhas Aí eu vou jogar Uma aguinha aqui Que é para Ver se as bichas Não nascer Não sei se ainda tem por aí Alguma coisa para nascer Vou colocar outras sementes E aqui eu coloquei Semente de Pimentinha Eu vou Vou comprar mais coisas E organizar Essa minha horta Para ver se vai para frente Todo dia eu molho Vou me organizar Para pegar mais coisas Plantar Para ver se fica bonito Enquanto isso Aí comida Ontem Se vocês viram O vlog anterior E não viram Pois pode ir e ver Agora Porque no vlog anterior Eu mostrei E foi no sábado Hoje é domingo Vlog de ontem Não sei se vocês se lembram Olha que Que eu fiz Foi frango no tucupi Comentei com vocês O resto do frango Que a gente almoçou Joguei no tucupi Certo é pato no tucupi Mas Pobre come frango no tucupi Tucupi Jambu Adoro Adoro Então não sei se eu vou comer Porque ontem Cheguei estragada Pensa numa pessoa Que chegou ontem De madrugada Começou a passar mal Com enxaqueca Enjoo no estômago Eu acho que eu misturei Muita coisa Sabe Comi um monte de coisa E fiquei Estragada do estômago Mas o que eu fiz Quando eu acordei Eu acordei Antes das 5 É Eu tô suada já Belém do Pará Tem 24 horas No calor Ontem Quando eu cheguei Eu cheguei Meio ruim do estômago Ainda fui Tomei um resto De açaí Que tinha aqui Olho gordo Com um resto Com um pedaço De frango Aí quando foi de madrugada Comecei a passar mal Do estômago Enjoo no estômago Aí a enxaqueca Já vai pra cabeça Aí Acordei Acordei de manhã Que foi Fui tomar café Uma coisinha leve Copo de leite Claro que não Já fui pra tapioca Com coco Até o momento Tô bem Mas Não sei se eu vou encarar Do cupi Que é uma coisa muito forte Pro estômago É gostosa Mas é forte Eu vou ver O que é que eu vou almoçar Hoje Esse é meu domingo E eu vou ver E eu vou ver O que é que aparece De especial Por aqui E eu vou mostrando Aí pra vocês Um domingo Ou um pedaço De domingo Uh Olha quem apareceu A gente vai ali Já almoçamos Já Já fizemos Um monte de coisa Já E agora a gente vai ali Procurar uma Ih Ficou vermelho Muito vermelhante Esse batom Mas tá bom A gente não tá com look De festa junina Porque a gente não tem Mas a gente vai procurar Né Se a gente comprar Pra gente Nas próximas festas A gente já vai de Uniformizadas Com Look juninos Por enquanto É look assim mesmo ены Tão 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 Então Tão Tão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto